Música Valeu aí a primeira cobrança, um abraço aí para a construção masculina Tá mandando um alô aqui pra mim E vamos de final, vamos de BBC Turma, final do 35 mais Último jogo aí fechando com chave de ouro Essa sexta edição da Copa BB com patrocínio da GS Advogados Associados Gustavo e Haroldo Daqui a pouco a gente coloca o banner e você confere lá O Instagram Da dupla aí De Haroldo e Gustavo Que fazem frente a esse escritório E com certeza irão resolver aí sua tendência Dá um rumo aí certo ao seu processo, à sua tendência jurídica aí Abraça de Beloca O placar já atualizou, vamos para 18 BBC E 47 para a turma De ouro, ficou com ela Uma bola, uma bola, uma bola Uma bola